Tubarão Gigante, o Fefei, e o DJ Boy de Itapaz Comunidade Decidi fazer um só aqui no estúdio do Boy Expor o meu sentimento Os bicos sabem que o Ian é de verdade Sabe da capacidade e idolatrar o talento Lembrei da tia na época da ruinha Toma cuidado meu filho pra não cair na tribeira Fama da mão no beque é várias canção Saudade batia mesmo do pipa a tarde inteira E os parceiros se afundam na vida errada Que saudade que eu tenho Dos irmão da louca bala Misturei tudo esse meu sentimento Trombei com o Fefei, nós deu uma canetada Ô menorzão, larga essa peça na mão Você curte no bailão E sua mãe na oração Fundo de ilusão Traz mó decepção Cuidado que a terra é fundo E seu destino é o cachorro E agora Como eu vou falar pra sua rainha Que você se foi nessa vida Deixou uma mulher, filho e uma filha E agora Como eu vou falar pra sua rainha Que você se foi nessa vida Deixou pra trás um filho e uma filha E eu vou falar pra sua rainha DJ Boy Para de casa e o Fefei DJ Boy Passa a visão Passa a visão Decidi fazer um som aqui no Estúdio do Boy Espor o meu sentimento Os bicos sabem que o Fefe é de verdade Sabe da capacidade de idolatra o talento Lembrei da tia lá no tempo da runha Cuidado meu filho, pra não parar na tripeira Palma da mão no beco é várias canção Que saudade que bate do Rolima na ladeira E os parceiros se afundou na videira Da sobra de dos meus irmãos que partiu na louca bala Escurei tudo com esse meu sentimento Trombei com o IA e nós deu uma canetada Ô menorzão, liga essa peça na mão Você curtindo no baile e sua mãe na oração Fundo de ilusão, me traz uma decepção Cuidado que até fude seu destino é o caixão E agora, como eu vou falar pra sua rainha Que você se foi nessa vida Deixa uma mulher, filho e uma filha E agora, como eu vou falar pra sua rainha Que você se foi nessa vida Deixa uma mulher, filho e uma filha E aí, filho e uma filha Pê, fefe Decidi fazer um só aqui no estúdio do boy Expor o meu sentimento Os bicos sabem que o Ian é de verdade Sabe da capacidade de idolatrar o talento Lembrei da tia na época da ruinha Toma cuidado meu filho pra não cair na tribeira Palma da mão no beque é várias canção Saudade batia mesmo do pipa a tarde inteira E os parceiros se afundam na vida errada Que saudade que eu tenho